Eu não vou me arrepender, não vou me entregar a dor Vou me arrepender, pra poder entender a dor Que vai colorir o vazio em mim nesta hora O meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus Que quer me arrepender, não vou me arrepender Com amor, briga de amor Cor e de amor, minha frente Deus o Senhor, vem com teu amor Vem me arrepender, não vou me arrepender Com amor, vem brincar de amor Cor e de amor, minha mente Meu Senhor, vem com teu amor Vem me arrepender, não vou me arrepender Com amor, minha frente Eu não vou me arrepender, não vou me arrepender Com amor, minha frente Eu não vou me arrepender, não vou me arrepender Eu não vou me arrepender, não vou me arrepender Com amor, minha frente Eu não vou me arrepender, não vou me arrepender Não vou me arrepender Não vou me arrepender, não vou me arrepender Eu não vou me arrepender Eu não vou me arrepender Nessa hora Hoje, meu passado já morreu Eu amanhã não perdi, não vou me arrepender Se eu quero adorar Com amor, vem brincar de amor Nun vou me arrepender Com amor, minha mente Deus Senhor, vem com teu favor Vem, por teu amor Vem, por meu amor Vem, por teu amor Vem, por teu amor Vesibilidade Vem, por teu amor Vem, por teu amor Até o fundo E se gritar de céu Então tudo vai Até o fundo Pois meu passado já mudou Teu amanhã pertence a Deus E quero agora Amor Vem me dar de amor Glória de amor Minha mente Meu Senhor Vem com Teu favor Vem me dar de amor Amém.